Pessoal, as duas outras comissões que nós vamos ser protagonistas, uma como titular, é a Comissão do Desenvolvimento Econômico da Indústria, Comércio e Serviços. Ou seja, emprego, emprego e emprego. Lá nós vamos estar desenvolvendo a desburocratização e o cuidado para que a gente tenha um bom ambiente de empreendedorismo. E a outra comissão, aí como suprente, é de esportes, que também é uma coisa muito inclusiva. Uma luta para a gente ter no esporte brasileiro, algo que possa levar os jovens que estão soltos na rua para dentro de uma atividade onde eles podem ser vitoriosos, onde podem ganhar a vida. Por esse quadro de bicicleta aqui, que é uma das formas que eu fiz para decorar o meu gabinete. Mas o Ganim também está com alguns outros. Além da CFT, que eu estou junto com o Alexis, eu estou titulado a Segurança Pública, onde o Poit é meu suplente, e eu sou suplente do Poit da Ciência e Tecnologia. São duas pautas fundamentais. Segurança Pública, para a gente melhorar a nossa condição de segurança no Rio de Janeiro e no Brasil todo. E a questão da Ciência e Tecnologia. A gente vai pautar o Brasil para o futuro. A gente precisa muito se desenvolver as novas profissões do futuro, com muita inovação e muita tecnologia para o Brasil prosperar. Ciência e Tecnologia, eu vou com uma coisa. Tem tudo a ver com desburocratização. Então eu estou muito animado. Os nossos deputados federais do Novo estão envolvidos em várias comissões importantíssimas e em todas elas vocês vão observar que nós vamos estar falando, dando ideia, somos protagonistas. Super importante é a qualidade do Novo. Isso aí. Tamo junto.